Querido povo de Deus, vamos orar os versículos da Bíblia. Pedimos para se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like. E o seu comentário. Vamos começar a nossa oração. Sejam bondosos e compassivos, os para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Jesus respondeu, está escrito, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em paz me deito, e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu em sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por que Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito? Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vanglória, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, o teu cajado me protege. Nunca se cansem de fazer o bem. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Colocam em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Quer ver Deus tocar no seu coração? Então leia o Salmo do dia. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, na nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus vê o coração. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, e o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E esta é a promessa que Ele nos fez, em a vida eterna. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Mais bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois está é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Deus ouve as nossas orações. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. A glória do Senhor está sobre a Tua vida. Levanta-te, resplandece, porque já vem a Tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre Ti. Ao Senhor, eleva a minha alma. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de Suas bênçãos. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.